Oi, Prins! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Lembrando que aqui serve toda quarta e sexta às 18 horas. Miras, por favor, sua vez de falar. Toda quarta e sexta às 18 horas no seu canal. Muito obrigado, amigo lindo e maravilhoso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, compartilhar esses e outros vídeos com a galera, maratonar os vídeos aqui do canal também. E, Prins, qual que é o conteúdo de hoje? Vocês sabem que eu adquiri meu apartamento e estou fazendo todo o processo de reforma. Eu estou mostrando para vocês, como eu mostrei no primeiro vídeo, que foi o vídeo do apartamento. Hoje eu vou mostrar para vocês o projeto inicial que foi feito por mim e pelo marceneiro. Fazendo só parte de marcenaria e colocando alguns detalhes decorativos só para a gente ver como ficaria a casa. Porque eu contratei agora, é uma do Projeto de Arquitetos Maravilhosos, e elas estão fazendo um novo projeto da casa, para deixar a casa realmente do jeito que eu preciso, adaptado para o Prins, para a minha rotina de gravações, etc. Mas eu vou mostrar o projeto que eu já tinha feito inicialmente para vocês verem. E depois vão ter um vídeo só do projeto dela, ok? Muito obrigado. Bom, vamos lá. Eu estou com as imagens aqui no celular. E aí eu vou abrir uma por uma, vai aparecer para vocês aqui na tela também, vocês saberem do que eu estou falando. Eu vou começar falando da planta. Esse apartamento, ele tem 38 metros, ele é um estúdio. E a minha intenção com o estúdio, primeiro para a cidade, porque eu sou solteiro. Segundo custo-benefício, será mais barato com um apartamento grande, realmente vamos estar trabalhando com fatos. Ainda quero um duplex? Ainda quero um duplex. Coisa de um apartamento de uns 3, 4, a gente quer também. Mas por enquanto é o que dá. E ele tem 38 metros, a divisão do apartamento é você entra, tem a sala do lado direito, cozinha do lado esquerdo, como vocês estão vendo. Essa mesa aqui no meio provavelmente eu não vou colocar. Tem o painel de TV, a sacada que também é a área de serviço. Não sei se vocês estão vendo escrito varanda e área de serviço, é porque ela é integrada. Então na minha sacada já fica a minha máquina de lavar. Temos o banheiro, né? E temos o dormitório. O meu dormitório está totalmente diferente desse planejamento que eles fizeram. Primeiro, odeio cabeceira da cama na janela. Tipo assim, me dá agonia a janela aqui em cima de mim. Sei lá, parece que eu vou cair. Então eu já fiz diferente. E também porque eu precisava de mais armários, não consegui armário só do lado. Agora vamos para a primeira imagem que vocês estão vendo aqui, que é a do quarto. Olha como ficou o meu quarto. Eu coloquei um armário em L, então justamente que eu preciso... Eu tenho muita coisa, como você já viu na Carolina falar em diversos stories, reclamar que eu sou acumulador e afins, né? E eu fiz o armário em L justamente porque eu tenho todo esse primeiro armário do lado direito aqui para colocar tudo que for roupa minha. Aquela porta maior, ela é uma porta que vai até o fundo, onde é para eu pôr a jaqueta justamente para ter profundidade. Esse de cima eu pensei em usar para colocar a roupa de cama. Aquele armário do lado, do lado esquerdo, tem as gavetinhas embaixo. A minha ideia ali é guardar coisas tipo assim, de como vai estar a roupa de cama no armário do meio, eu queria guardar coisas tipo de acessório. As bolsas que eu uso menos, por exemplo. E embaixo desse armário tem um gaveteiro, que é do lado da cabeceira de cama, né? Estão vendo esse gaveteirinho? Eu coloquei ele ali para eu guardar coisas que a gente usa, tipo assim, carregador, iPad, fone, porque vai estar do meu lado na hora que eu for dormir. Próxima imagem que também é do quarto. Eu fiz um camarim para mim. Gente, olha os detalhes. Tanto é que muita coisa aqui vai se manter no projeto da arquitetura, nessa parte de marcenaria. Porque como eu tenho faculdade de design de interiores, eu aproveitei e tentei, né, relembrar no cérebro algumas coisas do curso para realmente poder fazer. O camarim eu já coloquei quatro gavetas ali para eu poder separar todos os meus produtos, igual eu tenho os gaveteiros no quarto. Só que eles já estão pequenos, porque hoje em dia eu recebo muita coisa das marcas também, né? E agora vai ser enviado para vocês. Então se vocês não estão sabendo, está rolando um babado lá no meu Instagram, que é os engajados do mês, que eu escolho quatro fãs mais engajados, comentem todas as publicações, que assistem os stories que divulgam conteúdo para a galera para eu enviar presente. Então me segue no Instagram para você ficar de olho. Além dessas quatro gavetas do lado direito, essa gaveta no meio, ela é uma gaveta que ela abre embaixo e ela abre em cima, porque ela é de vidro. Então eu posso tanto puxar a gaveta e pegar o que eu quero, quanto abrir por cima. Por quê? Quando você está sentado, para você abrir a gaveta, você se lasca, entende? Você tem que ir para trás, puxar, pegar o que você quer. Então eu também fiz ela abrir por cima e ela vai ser de espelho com lixo para as minhas bases. Esse armário do lado que está a TV é a sapateira. Eu tenho muito tênis. E aí a Simara tinha falado para mim, Simara, vê te fazer uma sapateira, você precisa, você tem muitos sapatos, eu sei que você vai comprar mais. E eu fiz a sapateira com duas gavetinhas em cima. A minha ideia dessas gavetinhas é para guardar acessórios assim que eu uso, colar, etc. Próxima imagem é do camarim mais aproximado, só para vocês verem, tá vendo? Porque aqui você consegue ver mais de pertinho como ficou. Tem toda a iluminação em volta do espelho, tudo certinho. E ele fica do lado da porta do quarto, para vocês terem uma noção de onde está. Uma das alterações que eu já pedi para fazer, não foi no camarim, foi no guarda-roupa, mas vocês vão ver isso no projeto do arquiteto aprovado, foi para colocar umas prateleiras em U na lateral do meu armário. Para quê? Para eu pôr minhas bolsas e caixas expostas. Agora estamos na cozinha! Pois é! Essa cozinha, o que eu quis fazer? Eu quis um apartamento totalmente com móveis brancos. Por ser um estúdio de 38 metros, eu precisava que o apartamento aparentasse ser maior. Tudo que é claro amplia o ambiente. Isso é a lição de vida que eu tive no primeiro da faculdade, minha mãe já me ensinava isso. Então, o piso da minha casa vai ser madeira, só que é uma madeira de tom mais claro, é um tom mais terrosinho, mas bem bonito. Os armários são brancos, igual esse da cozinha. Além dele ser branco, eu coloquei portas com espelho. Espelho dá amplitude no ambiente, porque reflete e parece ser maior. Então, a cozinha vai ser com fogão embutido, não é o cooktop, que é o que vocês estão acostumados a conhecer, né? Põe foto aqui, Matheus. O cooktop é esse fogão que você embute numa pedra. O meu fogão é um fogão normal que você embute na madeira. A cozinha vai ser isso. Eu só não sei se a cor da geladeira e se os móveis a serem inox, mas a cozinha é exatamente aqui como vocês estão vendo. A diferença é que no desenho, o que eu sinto é que dá mais amplitude para vocês, porque o apartamento realmente é pequeno, como vocês viram no vídeo. E uma bala do colchão também. Tem um bapho para poder... Vai ter um vídeo exclusivo. Do um colchão Magic Rabbit Surprise. Aqui é uma imagem ampliada para vocês verem da sala. Essa mesinha L que está aqui, que vocês estão vendo, ela é na sacada, mas isso aqui já não vai existir. Ao invés de ser esse canto alemão, se chama canto alemão esse banco. Vai ser só um banco reto, por quê? A arquiteta já me falou que não tem como manter esse canto alemão, que eu perderia muito espaço. Então já vou falar para vocês que vai ter alguns pós de alteração. E essa imagem está aberta para vocês conseguirem entender. Mas tem a porta da sacada que vai sair, obviamente. Que é a mesa que eu disse para vocês. Essa mesinha ainda vai se manter, porém vai ser com o banco de dois lugares. Eu estava tentando ver com a arquiteta, já que não vai ser mais canto alemão, que esse banquinho L caberia quatro pessoas, de ter o banco de dois e dois puffinhos embaixo, embutido na mesa. Este é o painel de madeira da sala, né? Onde vai ficar a televisão. Aqui já alterou. Vocês estão vendo que tem no meio do painel esse negocinho para guardar coisa? Tipo um nicho? Ele já não vai ser assim. Ele vai pegar de fora a fora o painel e vai ter 50 centímetros de diâmetro, ou seja, de largura, né? Para a gente realmente poder guardar coisas. E ele vai embaixo no painel. E vai ser branco, tá? Não é dessa coisa. Voltando para a cozinha, numa imagem mais aproximada, que vocês conseguem ver melhor aqui, que está bem cortadinho. Está vendo? A pia é uma pia com canto, né? Aí vai ter as gavetas. Esse armário embaixo da pia, o armário é armário mesmo, ele não vai ser de abrir. Ele vai ser aquele armário de correr. Eu pedi para ele, porque tudo que você faz que é de correr, em ambientes pequenos, você ganha espaço. Porque eu não fico com o armário aberto, ocupando espaço. Eu só abro o armário, entendeu? Lavanderia. Essa imagem aqui é a imagem da lavanderia, como vocês podem ver, que fica na sacada. Eu fiz armário em cima para guardar os produtos de limpeza. As prateleiras do lado para enfeitar. Embaixo a gente tem armário também. Ali é o tanque de lavar roupa com armário para poder guardar outros produtos, ou quem sabe até alguma roupa, enfim. Só que além do armário, tem uma gaveta embaixo, vocês viram? Que é o gavetão que eu mandei colocar para guardar coisas que a gente precisa. Apartamento pequeno, sempre tem que fazer muito bem dividido, colocar o máximo de coisas que você puder para poder caber as coisas. A lavadora vai ter que ser essa aqui, quadradinha, lave-seca, justamente para eu ganhar espaço. Tudo que está aqui no apartamento são coisas que realmente eu senti a necessidade que eu precisaria. A vantagem de ter arquiteta comigo agora é que ela vai me auxiliar em detalhes. Por exemplo, iluminação. Precisa de um apartamento claro. Eu estava crente na minha cabeça que era só puxar a fiação. Você gasta muito mais fazendo isso ao invés de você fazer um forro de gesso que você só solta o fio por cima e puxa a luminária que você quer. Então vai haver várias alterações. Vocês vão ver a parte de iluminação do projeto, vocês vão ver a parte do banheiro que eu não mostrei aqui, que é surpresa para vocês, que vocês viram lá no banheiro que tem aquele nicho em qualquer, mas eu estou pensando em mudar azulejo. Então tem vários fatores que foram muito importantes agora que eu tenho arquiteta. Então se vocês quiserem mais vídeos aqui no canal falando sobre a mudança, a reforma, deixa nos comentários. Eu quero dividir esse momento com vocês. Eu quero muito que vocês assistam, que vocês compartilhem esse tipo de vídeo, porque a minha alegria é saber que vocês fazem parte dessa história. Espero um dia estar num lugar com todos vocês. Claro, em casa não vai caber realmente porque é pequeno. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.